Professor Débora, agora falando com o senhor, o senhor sabe que eu adoro sempre quando o senhor está aqui conosco, te agradeço pela presença. Professor, o senhor coloca nessas mudanças e o tamanho da ambição do Brasil de querer sentar-se à mesa. Gostaria de contar aqui uma apuração, dividir com o senhor e Urius e todos que nos acompanham, que depois do discurso do presidente, conversei com fontes do Itamaraty, também ligados à Secretaria de Assuntos Internacionais, e me disseram o seguinte, olha, o presidente Lula, nesse discurso, no final, ele lança uma semente no momento em que ele propõe a revisão da Carta da ONU, que vai completar aí 80 anos. Claro, isso, essa revisão, no fim das contas, dos termos, ela vem desde Fernando Henrique. Há muito tempo que o Brasil fala disso, afinal de contas, é algo bastante antigo e com o novo, a geopolítica de então já mudou muito. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, até que ponto esse discurso do presidente Lula, o Brasil que sempre abre os discursos da Assembleia Geral da ONU, até que ponto é um discurso bonito para pendurar na parede e qual é a efetividade e a verdadeira poder de participação e influência do Brasil hoje, professor? Olha, esse ponto é muito sensível. Na verdade, esse ponto é a razão de ser de que o Brasil ocupa essa posição, mas essa posição de abrir a Assembleia Geral da ONU, pelo passado que teve, nunca se traduziu em estar sentado na mesa que decide. Não é da ordem, pelo menos estar sentado na mesa que decide. Nunca se traduziu nisso. A pergunta central é por que isso não aconteceu. Eu temo que, de algum modo, mesmo quando você fala em redesenho do poder na ONU, esse redesenho, se você olhar bem, é curioso isso, né? O Brasil não está mal acompanhado nessa solidão do redesenho do poder da ONU. Vamos olhar a realidade? Se a gente olhar a realidade, estão lá os dois PIBs maiores, China e Estados Unidos. Mas o terceiro, quarto e quinto PIB também não apitam. Se você olhar a Índia, Japão e Alemanha, também querem um lugar e também não têm. Porque, de alguma forma, o que nós estamos observando é que, tradicionalmente, se fazia um pedido para que o Conselho de Segurança da ONU acolhesse uma visão geográfica do mundo, acolhesse a África, acolhesse a América. Isso não comporta mais. Nós temos uma realidade completamente diversa de uma visão continental do mundo. Desde a globalização, se imbricaram interesses que é difícil de você separar. O Brasil tem espaço, sim. E eu acho que, se a gente olhar o discurso do presidente, ele tem uma sub-mensagem que é bem diplomática, mas os ouvidos competentes entenderam. Vocês querem energia limpa? Nós temos para vender. É isso.